DJ Dilon, o DJ da galera, só na moral, detonando só as melhores. Então pra Bragança eu vou, atrás do meu amor, junto com o Leozinho, atravessando fronteira. DJ Dilon. Lá, 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 Lá. Não consigo te esquecer Sei que quando você partir Minhas lágrimas vão rolar Pois todo aquele amor Acabou e nada pode me consolar Então pra Bragança eu vou Atrás do meu amor Junto com o Leozinho Atravessando fronteiras DJ T-Rom Lá, 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 lá Meuzinho do céu tá red Lá, 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 lá Não consigo te esquecer Lá, 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 lá Meuzinho do céu tá red Lá, 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 lá Não consigo te esquecer DJ Dilon O DJ da galera